Música Amém, 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 amém! Amém, amém! 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 Excelente por a mulher que esteja ao lado. Hágalo respeitar, assim seja que ela tenha conhecido nas circunstâncias que ela tenha conhecido. Quando uma mulher anda comigo, anda comigo! Porque a mí não importa o seu casado, não importa o seu casado. Por isso, hoje eu vou falar e canto dizendo que ele volta a sua vida, olvidando o daño que ele fez a sua vida. E não importa se outro amor, porque ele volta a sua vida, que ele vai te adorar, que ele não irá comigo. E diz-me que com unidade que tem a estar, que tem o meu amor, que tem o seu casado, 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 e diz-me que ela vai cair, que não se interessa, que ela não existe por ter sua casa. E o que me interessa, e eu não sei o que eu penso, eu não sei o que é o passado. E se me ama, e se me ama o me ama, e eu me ama. E se te ama, e se te herida, e se me entrega, vamos para a batalha. Vamos para a batalha. E eu não sei o que você tem a batalha, e se me ama. A barra que nos interessa, de todas as opções, a grande e grande, e a tudo de luta, a tudo de regra. Abertura 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 Amém. 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 Amém.